A Polícia Rodoviária Federal estava realizando uma fiscalização de rotina na BR-262 quando abordou um veículo, uma cegonheira, com placas ali de Porto Velho. Essa cegonheira estava carregada com 11 veículos usados. Ao realizarem os procedimentos de fiscalização, os policiais encontraram um veículo com sinal de identificação adulterado. Placas de Patos de Minas. Após a vistoria, os policiais conseguiram levantar que a placa original do veículo estava dando em um veículo roubado no dia 16 de agosto em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O motorista informou que esse veículo que você vai vendo aí, essa caminhonete, era do Rio de Janeiro, estava sendo conduzido por outra empresa e ali, em São Bernardo do Campo, ele carregou e veio com destino aqui para o Mato Grosso do Sul. Só que no meio do caminho havia uma pedra. Tem aquela música que fala, no meio do caminho havia uma pedra. E essa pedra era a Polícia Rodoviária Federal, que abordou e conseguiu, então, encontrar essa caminhonete no meio desses 11 veículos, essa caminhonete que estava, com certeza, adulterada. Essa caminhonete, inclusive, conforme os policiais, era produto de furto. E aí, você sabe como é, né? O cara contrata esses cegonheiros para trazer o produto para cá. O cegonheiro, muitas vezes, não sabe do que se trata. Vai lá, vai ganhar o dinheiro, carrega e aí acaba se dando mal, né? Agora, esse cegonheiro, esse motorista, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Rodoviária Federal aqui da cidade de Três Lagoas, teve que prestar o seu depoimento, né? Vai complicar a situação para ele. De quem era essa caminhonete? Para onde iria essa caminhonete? Agora, ele vai ter que prestar todas essas informações aí. De quem era essa caminhonete?